MÚSICA MÚSICA Na contramão de tantos setores atingidos pela pandemia, o ramo imobiliário tem ganhado um fôlego após anos de resultados não tão positivos. Dados da pesquisa imobiliária, divulgados pela Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC, mostram que o número de vendas de imóveis cresceu 6,14% entre janeiro e setembro do ano passado, na comparação com o mesmo período do ano de 2019. O primeiro semestre agora também promete resultados mais satisfatórios. Mas, afinal, o que tem gerado esse leve aumento positivo diante de um cenário incerto na economia? Para falar deste setor tão importante, recebemos hoje Milton Bigutti Jr., presidente da Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC e diretor regional da Secov São Paulo, para cidades do ABC paulista. Olá, gente, boa noite, bem-vindo mais um Pedro Botalo com um bate-papo, desculpa. Olá, pessoal, boa noite, bem-vindo mais um bate-papo com o Pedro Botalo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre imóveis, compras de imóveis aqui no ABC. Nós tivemos alguns dados que são difíceis a gente, que não é do ramo, identificar por que estão acontecendo. Com relação à pandemia, todo mundo achava que o mercado de venda, até mesmo de aluguel, ia sofrer algum recuo. E, pelo contrário, nós estamos aí com dados aqui da Associação dos Construtores Imobiliários e Administradores do Grande ABC, dizendo que as vendas de imóvel cresceram mais de 6%. Então, hoje eu tenho o prazer de convidar o Milton Biguccio Jr., todo mundo conhece a Biguccio aqui na região, né? E ele vai falar um pouquinho, além, ele também é do sindicato das empresas de compra-venda e locação e administração de imóveis comerciais e residenciais de São Paulo, e ele vai falar um pouquinho qual é o fenômeno que está acontecendo, por que nós, leigos, não estamos entendendo o que está acontecendo. Boa noite, Milton. Obrigado, viu? Boa noite, Pedro. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E estamos aqui à disposição de tentar tirar as dúvidas, tentar esclarecer um pouco o que está acontecendo no mercado, que, surpreendentemente, vem dando sinais positivos desde a metade do ano passado, no meio da loucura da pandemia, e nós, surpreendentemente, realmente fomos agraciados com um bom momento no nosso setor. É verdade. Então, eu queria saber uma explicação técnica, porque, na verdade, eles falam, ah, houve um pouco de aumento de financiamento bancário. Pode até ter tido, mas o financiamento bancário é complicado, tem uma série de exigências que não são fáceis de você atravessar, né? Tanto na Caixa, no Banco do Brasil, ou qualquer outro banco, né? O que aconteceu para esse mercado ter enriquecido numa situação que todo mundo, eu, por exemplo, leigo, que não sou do ramo, eu falei, não, isso aqui vai diminuir. E cresceu. Pedro, não é só você que é leigo, nós também, especialistas aqui do assunto, né? Como você disse, eu sou diretor lá do Secov, em São Paulo, sou presidente da CIGABC aqui na região, e nós também estávamos com o pânico instalado, né? Falando, meu, nós viemos de uma crise aí de quatro, cinco anos seguidos, e o ano que ia desenvolver, que era realmente 2020, 2019, já começou, terminou o ano já bem, e 2020 realmente era o ano para estourar, vamos falar assim, né? E aí veio a pandemia em março, né? Aquela confusão em 2020, início de 2020, ninguém sabia para onde ir, e veio aquele banho de água fria em todos nós, né? Daí, alguns fatores que foram relevantes aí para o setor se manter ativo, foi o governo ter declarado a construção civil como essencial, e tal, a construção civil não parou, tá? Mas, por outro lado, nós precisávamos vender apartamento, né? Não adianta nada das obras continuarem sem vender apartamento. Só que daí nós começamos a sentir o movimento já em junho, a pandemia começou oficialmente, né? Vamos dizer assim, em março aqui no Brasil, né? Em 2020, eu estou falando. Daí, quando foi em junho, já começamos a sentir uma leve melhora. Quando foi em agosto, setembro, as coisas evoluíram de uma maneira muito forte, tá? E aí foi, aí foi. Então, a construção civil, o ramo imobiliário foi muito bem no segundo trimestre, desculpa, no segundo semestre de 2020, e continuou bem até agora. E o que que, agora, com mais calma, nós analisando, o que que aconteceu para isso, quais foram os fatores que fez com que isso ocorresse? Primeiro, os juros baixos, isso realmente foi muito útil, muito forte para o nosso setor. Então, o financiamento, que sempre existiu, sem dúvida, os entraves de financiamento para aprovação de crédito continuam iguais, só que os juros baixos fez com que as pessoas procurassem mais. A gente estava com a taxa Selic, na época, 2% ao ano, tá? E agora cresceu, subiu um pouco, mas ainda estão baixos. Então, isso realmente veio fomentar muito o crédito. Então, isso é importante. Segunda coisa, o Fique em Casa. O Fique em Casa, por incrível que pareça, ajudou muito o nosso setor. Porque estava aquele negócio, ah, não, a tendência é locação agora, ninguém quer mais morar, né? Realmente, tem ainda essa tendência de locação, ninguém quer mais morar, mas tem tendência para tudo. O nosso mercado, o mercado brasileiro, o mercado da região, o mercado do estado de São Paulo, é muito amplo. Então, ainda tem aquela pessoa, aquele cliente que gosta mais da locação, mas tem aquele cliente que morava num apartamento pequeno, eu falo, espera aí, isso aqui não me atende no Fique em Casa, entendeu? Preciso de um apartamento um pouco maior. Ou o que é um pouco maior, foi para um pouco menor, ou comprou uma casa no litoral, ou comprou um apartamento no interior. Teve esse movimento. O Fique em Casa fez movimentar o mercado, entendeu? Para um apartamento maior, para um menor, enfim, movimentou. Por um apartamento que tivesse um co-working na área comum, entendeu? Para um imóvel que tivesse, para uma casa maior, às vezes. Então, teve esse movimento. Então, o Fique em Casa, as pessoas, eu costumo dizer, gostaram do Fique em Casa, sabe? Lógico, hoje já ninguém aguenta mais ficar tanto em casa, entendeu? Mas as pessoas gostaram, as pessoas perceberam que você não pode pedir, você não precisa pedir somente pizza e hambúrguer pelo delivery, né? Hoje chegam, às vezes, jantares extremamente elaborados, para você fazer na sua casa, com sua esposa, com sua família. E as pessoas gostaram de receber os amigos em casa. Esteve esse movimento. E o terceiro fator, realmente, é a demanda reprimida. Nós viemos de cinco anos muito duros no nosso setor, entendeu? Então, a demanda estava reprimida. Então, não tínhamos lançamento. Então, as empresas começaram a lançar, após esse, sentiu o que estava acontecendo, como disse, após agosto, setembro, no segundo semestre, as empresas viram o que dava para lançar, começou a lançar. E como a demanda estava reprimida, o crédito com juros baixos e o Fique em Casa deu essa agitada, o cliente voltou. E voltou muito forte mesmo. Então, os lançamentos na região, e até fora, região próximos à região, vamos dizer, bairros próximos à região da BCA Ipiranga, por exemplo, aqui em São Paulo, são locais que estão estourando de lançamento. Tem muitos lançamentos. E acho que são esses três fatores, basicamente, que contribuíram para o movimento, que, volto a falar, surpreendeu, inclusive, nós que somos do mercado há tanto tempo. Isso é verdade. Outra coisa, só para... Houve também um aumento de locação? Não só de venda? A locação residencial, sim. Teve... Eu não vou te falar que teve um aumento. Isso se manteve estável, porque nós achamos que ia cair muito também. Mas isso se manteve estável. A locação comercial, não. Esse teve realmente uma diminuição. Teve que renegociar alguns contratos. Mas já está voltando ao normal também. Devagarzinho, já está voltando a locação ao normal. Não está tendo tanta renegociação de contratos para a parte de locação comercial. A residencial se manteve. Eu não vou falar que cresceu. Se manteve a locação residencial em patamares que estavam em 2019. A residencial tem até os mesmos motivos que você acabou elencando para nós. Que a pessoa precisa se adequar mais numa situação que vai ficar mais tempo em casa. Bom, eu, apesar de ter espírito novo, com relação ao investimento, eu sou muito conservador. Eu não consigo entender algumas coisas. E até tenho azar. Outro dia eu fiz um programa do Bitcoin, comprei o Bitcoin e ele caiu. É melhor não mexer. Faz pouco tempo. É, faz um mês. Olha, 350 foi para 270. Eu falei, eu acho que é melhor não mexer mais com isso. Eu comprei pouquinho, só para brincar. Nada que vai perder o sonho. Não é o assunto. Não é o assunto. Não é o assunto. Quem comprou o Bitcoin lá no início da pandemia é esse que ganhou dinheiro. Agora já está. Vai me xingar aqui na live. Eu falo, pô, o cara... Foi ele que ferrou o mercado. Mas eu sou do tempo de comprar imóvel é um bom negócio. Eu sempre gostei de tijolo. Isso é que é grande verdade. Tem fundo imobiliário, que é uma forma de você ter um investimento sem ter um imóvel, né? Mas eu gosto. Eu acho legal. Ainda é um dos bons negócios, um bom investimento é comprar, alugar casa, vender apartamento, esse tipo de... É um bom investimento até hoje? Pedro, eu não tenho dúvida disso. Mesmo porque aí eu sou suspeito a falar, né? Eu sou do mercado, tá? Desde o meu pai, né? Que continua muito ativo aqui com a gente. Nós aprendemos aí sempre a investir no tijolo, que você fala. Exatamente essa é a palavra, investir no tijolo. Agora eu vou explicar por quê. Vamos dizer, nas condições hoje de juros baixos, né? Estamos com juros baixos ainda, estamos com juros baixos. Você compra um imóvel, tá? Um estúdio, vai. Um imóvel pequeno. E você vai pagar 300 mil reais num estúdio. É um exemplo hipotético, tá? Você vai pagar 300 mil reais num estúdio aí. Esses 300 mil reais no banco, estaria rendendo aí uma bem aplicado aí, quatro, quatro e meio ao ano, né? Bem aplicado, certo? Enquanto que você, se você comprar hoje um estúdio desse mesmo padrão e locar, o investidor vem e compra, certo? Com uma taxa de financiamento relativamente baixa. Você loca esse empreendimento, o valor que ele vai receber de alugar vai dar mais que esses 3,5%, 4,5% ao ano. Sim. E com uma diferença. O imóvel vai estar valorizando. Então, o valor fixo dele vai estar valorizando. Além de ele estar ganhando mais do que no banco, o ativo vai estar valorizando, entendeu? Ele ganha de duas pontas. Ele ganha mais do que no banco pela alocação, porque a alocação residencial nunca foi muito atrativa para investidor aqui no Brasil. Hoje é, hoje é, entendeu? Hoje é muito. Nós temos muitos investidores que compraram o nosso justamente para isso. Em vez de deixar o dinheiro do banco... E quando a gente fala em investidores, o cara fala, não, é aquele milionário, não. Às vezes, entendeu? Um pequeno investidor consegue comprar um imóvel, um segundo imóvel, coloca lá para alugar, vai dar mais do que no banco e o imóvel vai estar valorizando. E ainda é hora de fazer isso. Porque o imóvel vai valorizar. E eu vou explicar por quê. O material de construção civil está subindo muito. Isso é uma coisa. Uma loucura, uma loucura, assim que se você não comprar aço agora, daqui a 15 dias, você está pagando 20%, 30% a mais, 18%. Aço, cimento, é tudo pelo dólar. Você tem o exemplo do aço, porque o aço está na veia, mas está subindo muito. Aço, cimento, plástico, está subindo tudo. Então, não tem por onde sair. O imóvel vai subir de preço. O imóvel vai subir de preço. Porque esses aumentos que a indústria do material de construção está repassando para as construtoras, as construtoras vão ter que repassar para o cliente. Então, os imóveis já estão subindo de preço pelo INCC. O índice reajuste dos imóveis é o INCC. Então, ele já está normalmente subindo pelo INCC. Mas, fora isso, o reajuste, as construtoras terão que reajustar e já estão reajustando por causa que o INCC, às vezes, não acompanha o que está acontecendo no material. O INCC é uma cesta básica de produtos. E, às vezes, um produto específico, como o Aço, como o Cimento, aumenta muito mais do que o INCC. Então, você tem que aumentar o imóvel. Então, se você comprar o imóvel agora, como eu disse, você vai estar ganhando na alocação e o ativo vai subir. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. O ativo vai subir. Então, o imóvel, com certeza, é e sempre foi um grande investimento. Às vezes, o cara fala, mas não tem liquidez. Lógico que tem liquidez, mas a liquidez é menor do que outros investimentos. Mas você também tem, às vezes, um ganho muito maior, entendeu? Então, o risco do imóvel é a liquidez, vamos falar assim. Mas eu não acredito que isso seja um risco, porque a liquidez, você varia um pouco o preço para lá e para cá, você acaba vendendo o seu imóvel, entendeu? Então, sou suspeito, mas não é como suspeito, não. Agora eu estou falando até para amigos meus. Eu falo mesmo. Falo, gente, se você quiser comprar imóvel, não precisa ser da MB Guz, que é a nossa empresa, às vezes... Mas se for melhor, né? Se for muito melhor, gente. Mas se for muito melhor, cara. Mas eu aconselho, sim, a compra do tijolo, que o tijolo é seu, está lá e está valorizando. É, realmente, isso daí, você falou que veio também do seu pai, está adquirindo esse mesmo conceito, isso aí realmente é meio genético, né? Claro, não impede das pessoas se irem em outros tipos de investimentos, mas eu acho que tijolo é a coisa mais segura e difícil você perder dinheiro com isso. Muito difícil. Você pode deixar de ganhar tanto como em outras coisas, mas perder é difícil. Ainda mais se você comprar numa época agora, que eu estou te dizendo, é uma época que tende a subir, entendeu? Então, agora é a hora, né? A gente estava falando do Bitcoin, diferente do Bitcoin, que o Bitcoin já subiu. Então, gente, eu não sou contra o Bitcoin, não, só estou fazendo comentário. mesmo porque eu já acabei de comprar, não adianta se me vender, porque eu não vou comprar mais. Mas já subiu. Então, você está comprando o imóvel com uma tendência de alta. É, e você falou uma coisa que é verdade, as pessoas não pensam. Você tem dois tipos de valorização. Você tem o aluguel, né? Que é um tipo de ganho, você tem a valorização do imóvel. Então, você compra o imóvel com 300 mil reais no estúdio, ou qualquer imóvel desse valor, né? Pode ser casa, escritório. Então, você tem a amortização, vamos dizer, por causa do aluguel, e você tem a valorização por causa do imóvel. O mercado do ABC é muito diferente do mercado de São Paulo. Isso eu tenho certeza, porque realmente até com relação, é, infelizmente, você pega um imóvel aqui que custa um milhão, o mesmo imóvel num bairro também bom, custa três milhões, dois milhões lá em São Paulo, brincando, né? Brincando, não estou aumentando. Você pode até me corrigir se for a situação. E mesmo em São Paulo também teve um aumento de, especificamente em São Paulo, não no ABC, também teve um aumento de venda, né? Sim, sem dúvida. Essa curiosidade, eu falo infelizmente justamente por isso, porque o material de construção, a mão de obra, os custos, são iguais, são praticamente iguais. Talvez o valor do terreiro é um pouco menor, mas o valor do terreiro significa muito pouco no empreendimento, entendeu? Então, são praticamente iguais. E, às vezes, aqui no ABC, nós temos o complexo de vira-lata, né? Falar, não, nós somos daquele... Gente, o ABC e São Paulo são praticamente iguais. Aliás, tem coisas muito melhores no ABC. Eu sou suspeito também, porque eu sou daqui, né? Então, Ah, também sou, eu concordo com você. Tem coisas melhores. Às vezes, eu prefiro muito mais ir num restaurante com a minha esposa, com a minha família em São Bernardo, em Santo André, do que pegar o carro para São Paulo. Não é pela distância, não, porque eu acho que os restaurantes são melhores e também tem um custo-benefício melhor, não sei porquê, entendeu? Então, no imóvel, no imóvel acontece a mesma coisa. Teve até, inclusive, um movimento do Fique em Casa, que nós estávamos falando há pouco, em que, com o home office, muitas pessoas acharam por bem que não precisavam morar mais perto do emprego, né? Não sei se isso vai mudar para frente, mas, por enquanto, está acontecendo isso. Estou falando que é uma tendência, eu tenho um pouco minhas dúvidas, mas, e essas pessoas falam assim, poxa, por que eu vou morar num apartamento aqui, vamos dizer, de 2 milhões de reais aqui em São Paulo, vamos dizer, no Ipiranga, que é muito próximo de São Bernardo do Campo, muito próximo de São Caetano, eu vou pagar 2 milhões de reais, no Ipiranga, vamos dizer, um apartamento de 100 metros hoje, você pagaria 1 milhão e 200, vai, apartamento legal de 100 metros, 3 dormitórios, você pagaria 1 milhão e 200, você paga 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, esse mesmo apartamento no ABC, você vai pagar 800, entendeu? Então, a pessoa fala, pô, eu vou morar num apartamento no ABC, às vezes num bairro mais legal do que eu estou morando aqui no Ipiranga, vou pagar 800, sobra para mim 500 mil, 400 mil, que eu posso fazer em outra coisa, comprar um outro imóvel para locação, para investir, entendeu? Então, esse movimento ocorreu de verdade, muitas pessoas começaram a comprar imóvel no ABC com esse movimento do home office, entendeu? Então, mas isso é bom por esse movimento, mas é ruim, porque não dá para entender o porquê que isso acontece, como eu disse há pouco, os custos são os mesmos, certo? E eu estou comparando bairros teoricamente iguais ou até melhores no ABC, eu estou comparando Ipiranga com Rui de Ramos, são bairros bons, entendeu? São bairros similares, onde tem infraestrutura de bares, de restaurante, enfim, tem transporte, o Ipiranga tem a diferença que tem as estações de metrô, isso realmente faz uma diferença grande, mas agora também vai chegar o BRT, que não é o metrô, mas é algo similar que também é um benefício, é um primo próximo, é um primo próximo, e infelizmente, eu falo, o metrô seria muito melhor, mas aí temos também que analisar essas questões de custos, de dinheiro, poder público, enfim, mas vai ser bom também, então nós temos essa diferença, onde que o Ipiranga é 30, 40% mais caro que no Rui de Ramos, entendeu? E não tem o porquê isso aí, entendeu? Mas, como custo-benefício tem favorecido sim o mercado do ABC, muitos clientes estão percebendo isso, estão fazendo esse movimento de migração para o ABC, mas em São Paulo também tem muito mercado, como eu disse, tem muitos lançamentos na região do Ipiranga, que é bem próximo, região de Vila Mariana estão lançando absurdamente e estão vendendo também, ou seja, tem mercado para todo mundo porque a demanda estava muito reprimida. É verdade, você está falando até de cidades, nós estamos falando até de bairros, você pega um empreendimento, um edifício, por exemplo, no mesmo bairro que outro, com as mesmas características de tamanho, tudo, só que um vale X, o outro vale 2X, é uma coisa que realmente é difícil de você, não tem nada que impeça do valor ser próximo, mas... O que acontece é o seguinte, aí é uma questão também que eu bato, bato no bom sentido, eu luto contra, é a tal do metro quadrado, que todo mundo fala, não, porque um metro quadrado do meu apartamento custa X e um metro quadrado do vizinho custa Y, gente, isso não tem cabimento na minha opinião, é um efeito de comparação porque o mercado precisa comparar as coisas, mas não tem cabimento isso porque nem o apartamento no mesmo prédio é igual, às vezes um é virado para a rua, outro é virado para a piscina, outro é virado para o vizinho ruim, outro é virado para o muro, então dentro do mesmo prédio o metro quadrado não pode ser comparado, imagine às vezes em ruas próximas ou em bares diferentes, então essa visão é errada, eu acho, e o cliente tem essa visão porque às vezes os corretores têm essa visão, mas a questão de diferenciação de preços foi o que você falou, no mesmo bairro você tem prédios diferentes, mas daí pode ser porque o prédio tem duas vagas ou tem um subsolo, tem um salão de festa maior, uma piscina maior, mas o que não pode é ter uma diferença tão grande, daí sim, do metro quadrado, de empreendimentos similares, então se você tem empreendimento similar em bairros de São Paulo e um bairro similar também com bairros do ABC, aí teria que se comparar, mas não se compara, ainda no ABC é mais baixo um pouco, mas nós vamos chegar lá, nós estamos... Eu concordo, eu falo para todo o pessoal que eu conheço, parentes, amigos, falam, olha, tem gente que mora em São Paulo, tem um apartamento em São Paulo e trabalha em São Paulo, demora mais tempo de você vir para o ABC para o local do trabalho dele, e eu realmente eu acho isso, é simples, faz conta, apartamento, você falou, que custa 2 milhões em São Paulo, aqui custa 700, 800 mil reais, é só questão de fazer conta, existe, claro, uma série de fatores, Santo André, São Bernardo, São Caetano e o ABC em si, não está perdendo mais nada para São Paulo de restaurante, cinema, nada, de jeito bem, existe uma série de incentivos para fazer, apesar que a pandemia deu, existe ainda financiamento barato ou já deu uma segurada? Você vou num banco particular do Estado, banco estadual, federal? Não, existe, os financiamentos estão bons, eu não vou se elevando aqui e falar taxas aqui porque eu não tenho de cabeça que as taxas são, mas os financiamentos são bons, tem bastante financiamento no mercado, o que ainda é difícil é a análise do crédito, entendeu? Então, às vezes o cliente esbarra muito na análise do crédito, é difícil os bancos aprovarem, os bancos também fazem isso por receio, devem ter tomado também muita inadimplência nos últimos anos de crise, mas gradativamente isso já está também dando uma melhorada, então a análise de crédito está acontecendo de uma forma melhor, os bancos estão financiando sim, as taxas estão boas e tem para todo gosto, tem financiamento para habitação popular, habitação econômica, tem financiamento para classe média, para classe alta, então isso realmente veio movimentar bem o mercado, a classe, o empreendimento econômico está tendo também uma modificação muito grande, com o programa Casa Verde e Amarela, a Caixa também, apesar das restrições de crédito, às vezes é difícil, é burocrático aprovar o financiamento lá, mas tem atendido sim, com taxas totalmente viáveis, então não temos o que reclamar quanto a isso, a única coisa que a gente está reclamando um pouquinho o setor é que a burocracia ainda é muito grande dentro dos bancos para aprovação de crédito, mas está melhorando. Deixa eu te fazer, até vou pegar os dados aqui, que senão eu não vou, segundo os números apresentados pela Assi, 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 Assi e ABC, Assi e ABC, existem 1.377 lançamentos feitos na região no ano passado, é isso mesmo, está certo esse número? 60% desse tal são imóveis de dois dormitórios, estão dentro da faixa de 240 a 550 mil. Esse perfil também de ter imóveis menores, isso estava vindo, realmente estava, quando a gente estava teoricamente na vida normal, porque agora a gente não sabe o que é vida normal, o que não é, vai mudar, porque é claro, uma pessoa que só vive com um casal, que não tem filho, mas que só dorme naquele imóvel, pegar um imóvel pequeno é tranquilo, agora a pessoa que tem que ficar mais tempo, isso aí vai mudar essa característica, Camilo? É, só uma correção, acho que não são 1.377 lançamentos, são 1.377 unidades lançadas, eu acredito, não deve ter alguma, mas é, porque 1.377 prédios é muito prédio, mas enfim, a questão não é... Não, tudo bem, corrigindo já temos o número certo. A questão não é... Gente, deixa eu fazer a pergunta nova e depois eu me conto. Segundo os números, nós tivemos aí mais ou menos 1.377 imóveis de lançamentos, né, unidades, e entre entre R$ 140 e R$ 550 mil, e imóveis pequenos, né, imóveis de R$ 40, R$ 50, R$ 60 metros. Com essa mudança de perfil com relação à pandemia, você acha que isso vai aumentar? o valor, o valor não, a unidade, o metro quadrado, em vez de a pessoa procurar um imóvel de R$ 50 metros, vai procurar um de R$ 70, de R$ 80? Olha, na realidade, eu sempre costumo falar, tem mercado para todo mundo, tem mercado para todos os rostos. Nós viemos numa tendência, falei há pouco também, de todo mundo falar, não, porque o imóvel está diminuindo, eu tenho que diminuir porque o pessoal só vai precisar morar no imóvel pequeno, que ele só vai precisar dormir com a esposa, e tal, gente, não é isso. Ou às vezes é por uma questão no bolso do cliente, só cabe um imóvel menor, às vezes é uma questão porque ele gosta realmente que vai morar perto de um transporte público adequado, então tem uma série de fatores que ocorrem, então, vou falar, a tendência é o pessoal sair do estúdio de 30 metros e ir para um dois dormitórios de 50 metros, não é uma tendência, isso está acontecendo, mas também está acontecendo o inverso, a pessoa que ainda separou, ele vai trocar o apartamento de 50 metros por um estúdio de 30 metros, entendeu? Mais descolado, um prédio às vezes mais descolado, nós temos, nós da MB Guz, temos vários empreendimentos de todos os tipos, então nós temos aí o dois dormitórios com suíte, o dois dormitórios sem suíte, o três dormitórios, os três suítes, o estúdio, então o estúdio nosso normalmente é aquele prédio mais descolado, mora mais jovem, entendeu? Então às vezes a pessoa já quer ir lá, ficar morando ali perto, tem uns restaurantes embaixo, já, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, tem tendência para tudo, não é uma tendência, falar, olha, vai acontecer isso, não, tem mercado, não é tendência para tudo, tem mercado para todos, entendeu? Tem mercado para todo tipo de empreendimento, tem construtoras aqui associadas à nossa entidade, da CIG ABC, que estão lançando empreendimentos de dois dormitórios com cento e poucos metros, sabe, coisa impensável e está vendendo, então tem mercado para todo mundo. O mercado tem, né? O mercado tem, então não é falar, olha, só vou construir isso porque é isso que vai vender, pode ser que isso venda também, mas aquilo vai vender também, entendeu? Também. Então não tem uma tendência, não, eu não acredito em tendência nesse sentido, o que tem são leis, tá, que fazem o mercado seguir para um lado de acordo com as legislações, tá, agora se as leis permitirem que se construam de todas as maneiras, as construtoras vão, às vezes cada uma tem o seu segmento, mas se for, a nossa, por exemplo, atua em todas as áreas, vai construir para todos os públicos, sem problema nenhum, porque vai ter mercado para todos os públicos. É, deixa eu até, a gente está falando de estúdio, muitas pessoas, o estúdio é o flat antigo, né, o pessoal mudou agora o nome para estúdio, então são lugares pequenos, 20, 25, 30 metros, né, onde a pessoa tem lá o banheiro, pode ser acoplado uma pequena cozinha e praticamente a cama, né, tem gente que mora nesse tipo de situação e tem gente que passa a temporada, vai lá ficar 15 dias. Esse tipo de empreendimento aqui em Santo Eno ABC está crescendo também, Milton? Porque São Paulo é uma febre, está todo mundo fazendo estúdio, e no ABC também está tendo esse tipo de perfil? Sim, foi feito já muito estúdio no ABC, né, na época aí, entrega, está sendo entregue agora, o ano passado, ano retrasado, novos lançamentos de estúdios eu estou vendo menos no ABC, tá, talvez porque a legislação às vezes não está sendo adequada para isso, o que eu falei, é muita legislação que manda, então novos lançamentos de estúdios não estão acontecendo, aconteceram muitos lançamentos de estúdios, empreendimentos que estão totalmente consolidados hoje, em São Bernardo, principalmente em São Bernardo e Santo André, mas hoje eu estou vendo muito pouco lançamento de estúdio no ABC, talvez por causa da legislação, a legislação, o empreendedor vai de acordo com a legislação, se a legislação, se a conta não fechar, se a conta não fechar com a legislação atual, o empreendedor vai para outro tipo de produto, ou vai para outra cidade, ou vai para outra cidade, a legislação em São Paulo é adequada, muito adequada para estúdio, entendeu? Então em São Paulo se permite fazer estúdios sem vaga de garagem, o que realmente barateia muito a construção, você não precisa fazer subsolos, normalmente o estúdio de São Paulo é perto de metrô, que não temos no ABC metrô ainda, entendeu? Então, por isso que em São Paulo ainda existem muitos estúdios sendo lançados, e no ABC um pouco menos, mas com a vinda do BRT e com a adequação da legislação, que é uma promessa junto com o BRT, os planos diretores vão ser adequados, pelo menos o consórcio de prefeitos aí tem falado isso, pelo menos para o eixo do BRT, acredito que os estúdios vão voltar sim na região do ABC. Bom, com relação àquela informação que nós demos de 1.377 unidades, muitas dessas unidades, elas estavam naquele valor entre 240, 550, e são apartamentos sem condomínio, que o preço é mais, não tem condomínio, o preço é mais fácil, só que também mudou a legislação aqui, pelo menos, eu acho que em Santo André, não sei se no ABC inteiro, agora vai ser, vai ser obrigado colocar elevador, dependendo do, num patamar de, de andares, é isso mesmo, parece que agora está ficando um pouquinho mais difícil esse tipo de produto, né? É, esse tipo de produto é um produto muito característico de Santo André, não que é só Santo André que tem, mas é muito característico de Santo André esse tipo de produto, tá? É um produto que, que realmente é mais barato, tá? Porque realmente não tem, o condomínio não tem tanta área comum, né? Não tem tanta área de lazer, é um produto que atende, sim, as necessidades dos clientes. Eu, sinceramente, não estou a par dessa mudança de legislação em Santo André com relação a isso, mas eu sei que tem muita gente construindo ainda esse tipo de empreendimento em Santo André. Mas essa questão do 240 a 500 mil não é só do 100 condomínio, né? Que a gente chama. É o carro-chefe do ABC, né? O carro-chefe do ABC é esse produto. É o valor, né? É a população do ABC, o público do ABC, os clientes do ABC compram, não que não comprem um abaixo de 240 mil, que é a habitação popular, nem um acima de 500 mil, compram sim. Como eu acabei de dizer, muitas consultoras estão fazendo, principalmente em Santo André, grandes empreendimentos, belíssimos empreendimentos com valores maiores que isso. Mas o carro-chefe do ABC é esse tipo de produto e sempre foi também, viu? Não é, pensa que é porque está caindo agora, sempre foi esse tipo de produto e vai continuar sendo com condomínio, sem condomínio, e se tiver que colocar o elevador, as consultoras vão se adaptar a isso e vai ser esse tipo de empreendimento que vai ser o mais vendido aqui na região. Isso não tem para onde correr. Então, rapidinho, só para terminar a última, depois você vai deixar suas considerações. Uma pessoa que quer comprar um imóvel, quais são as dicas que você dá rapidamente, o que tem que se levar em conta, não só o valor do imóvel, o que você acha que são coisas que você que é do mercado, tem tradição aí, o que é importante? Olha, se você for comprar um imóvel na planta, vamos dizer, no papel, porque não existe o empreendimento, a primeira coisa é você realmente verificar a construtora, sem dúvida nenhuma, se a construtora é renomada, ou enfim, é tradicional no mercado, isso não tem a menor dúvida com relação a isso. A segunda coisa que eu costumo falar, não comparem o metro quadrado, gente, comparem o empreendimento, não existe empreendimento igual ao outro, não tem, no mesmo prédio não tem um empreendimento igual ao outro, um apartamento igual ao outro no mesmo prédio, então não comparem o metro quadrado, analisem tudo, verifiquem, vejam a vizinhança, vão no local, verifiquem se realmente, vai ser a sua casa, normalmente é a única, é um apartamento que a família compra na vida, então, a família não, que a pessoa compra na vida, então verifiquem todos esses detalhes, analisem o preço não para o metro quadrado, vejam a construtora como eu falei, e, gente, basicamente é isso, você tem que gostar do, ah, e principalmente ver se cabe no seu bolso também, não me entre em um financiamento que você não vai conseguir pagar, porque nenhuma empresa quer tomar apartamento de ninguém, nenhum banco quer tomar apartamento de ninguém, o intuito do banco é vender o apartamento e da empresa também é construir e entregar o apartamento, a empresa não quer ficar com apartamento para ela. Então, muito obrigado, deixa as suas considerações finais, e como que a gente entra em contato com você aí da associação, do sindicato, como que a gente pode deixar esse meio de comunicação em aberto aí para vocês? Claro, Pedro, eu queria agradecer o espaço aí, tá, estou sempre à disposição de vocês aí para a gente tirar qualquer dúvida, enfim, bater esse papo legal que nós batemos, já passou aí, sei lá, quase meia hora ou mais aí, nós estamos aqui batendo papo, nem vi passar, cara, eu estou à disposição, certo, nós da Associação dos Construtores aí estamos lutando pelo setor na região, não só pelo setor, mas por cidades mais bonitas e mais modernas, porque nós somos das cidades, eu sou de São Bernardo, meu vice-presidente é de Santo André, então nós somos da região, então às vezes falam, ah, o pessoal luta às vezes para construir mais, não está nem aí, não, nós estamos muito aí porque nós somos moradores aqui, nossos filhos são criados aqui na região do ABC, certo, se alguém quiser entrar em contato conosco, a SIG ABC, quando a gente fala A-C-I-G-A-B-C, arroba A-C-I-G-A-B-C.com.br é o nosso e-mail, tá, fiquem à vontade, tem também o nosso site, A-C-I-G-A-B-C.com.br e as redes sociais também, arroba A-C-I-G-A-B-C, tá, estamos à disposição, eu fico à disposição de vocês e de todos os clientes, construtores, empreendedores que estiverem aí alguma dúvida, alguma coisa a questionar, fico muito feliz de poder aqui auxiliar, ajudar e aprender um pouco com todo mundo também. Obrigado, Pedro, um abraço a todos também. Obrigado mesmo, você falou uma coisa importante, a gente está aqui na região, a gente gosta da região, não é que a gente está vendendo, porque a gente está aqui, eu nasci em Santo André, acho que você também nasceu aqui no ABC, né, São Bernardo, São Bernardo, eu nasci em São Paulo, mas eu só fui para o hospital em São Paulo, mas eu sempre morei em São Paulo. eles só fizeram ontem, não tem jeito, então a gente tem o sangue daqui, não tem jeito. Milton, muito obrigado, adorei a conversa, acho que foi bem esclarecedora. Gente, boa noite, até o programa da próxima semana. Boa noite, até logo, um abraço. Boa noite,